Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Noite de Jogo. Hoje eu tô aqui com... Johan e eu estou aqui com... DanzaBot. E você está assistindo Noite de Fogo? Noite de Fogo? Excellent! É, foi muito bom, tá? Porque hoje a gente tá falando de trilha sonora. É, exatamente. Tava falando de música, cara. E o problema de música é... Tem tudo a ver com RPG. É isso aqui. Sendo que a gente jogou RPG, antes do Noite de Jogo, a gente reunia a nossa galera. E como é que a gente fazia? A gente colocava uma música no nosso computador. O Mertz geralmente tá começando no computador, né? Mas o Noite de Jogo é diferente. O Noite de Jogo a gente tem uma trilha especial. Então, na primeira temporada a gente tem o Gops, que é compositor, músico e faz a trilha do Jovem Nerd acabando que ele veio fazer a trilha do Noite de Jogo também. A gente tem um monte de música que é a trilha sonora do nosso programa, que tá lá no Spotify. E você pode ir lá conferir, olhar, se deliciar e ficar escutando diversas vezes. Como a gente sabe que algumas pessoas já até fizeram e utilizaram as suas próprias campanhas de RPG. O que pra gente, por si só, já é uma honra saber que isso acontece. Porque no passado, a gente pegava trilhas de outros programas, de outros filmes pra usar nas nossas aventuras. Então, saber que isso aconteceu com a gente, meu, pra mim foi sensacional. É, foi um trabalho muito bem feito que ele fez. Ele demorou alguns meses pra fazer as trilhas. Se não me engano, são mais de 20 músicas, né? Eu acho que são, né? Que a gente divide entre os episódios e tem a nossa trilha original. E o que acontece com isso legal é que a gente já tem o nosso playlist de RPG com outras influências. E a gente acaba adicionando um monte de jogo na própria trilha de RPG nos nossos jogos pessoais. Muita gente tá fazendo isso. A gente recebe e-mails e mensagens de gente que tem usado a trilha de monte de jogo nos seus jogos. E o que a gente vem trazer aqui hoje é... Por que fazer isso? Por que usar trilha sonora no seu jogo pessoal, né? E dar uma dica das trilhas que a gente usa. Eu sempre gostei de usar trilha sonora porque, pra mim, é uma das formas mais fáceis que você tem de colocar um clima na tua mesa. Então, se você quer um momento de ação, tu quer um momento de tensão, uma coisa de terror, suspense, você pega trilhas sonoras que refletem esses momentos e você coloca elas na mesa e elas vão funcionar muito bem. O pessoal vai se sentir naquela ação. E o melhor ainda, você colocar uma trilha de combate, na hora parece que acelera tudo, parece que as pessoas estão querendo jogar mais rápido e o jogo fica mais emocionante e, às vezes, você dá muita sorte. É, a galera fica muito nervosa e existem coisas que já aconteceram que são muito massas. E a gente deixa a trilha rolando. Às vezes, quando tu tá jogando, tu não para e escolhe a música, né? Ah, agora eu vou botar essa, agora eu vou colocar essa. Às vezes, tu faz a playlist e deixa rolando no fundo e aquela trilha especial cai no momento certo por causa dos deuses do RPG. Eles falam assim, agora essa. E encaixa perfeitamente. Quando isso acontece, assim, é tipo, todo mundo para, né? Uou! Uou! Eu tive uma experiência sensacional. Eu coloquei uma trilha sonora de suspense numa aventura que eu tava mestrando e eu coloquei um fundo de chuva com trovoada. E, meu, aquilo de fundo de chuva tava incomodando os jogadores. E tem um momento que ele ficou muito tempo sem trovoada, só que chega uma hora na aventura que todo mundo ficou em silêncio. Ninguém falou nada, os jogadores, porque eu coloquei uma proposta e todo mundo ficou pensativo. E naquele momento veio uma trovoada. Meu, a galera foi a loucura, cara. Foi, tipo, meu, foram os deuses do RPG sorrindo naquele momento. A música, o efeito, cara, aquilo foi fora do padrão. Fora do padrão. É, porque a gente tá lá pra contar uma história. E quanto mais imersivo for pros jogadores, mais eles vão se divertir, né? E aí, isso com certeza fez ele se sentir na cena. E aí, isso reforça muito. É mais uma camada, né, de fantasia que a gente traz pra alimentar o nosso sentimento durante o jogo. Que é isso que a gente quer no final. E a música, pra mim, ela é tão importante, porque a maior parte das músicas que eu escuto são trilhas sonoras de filmes. E tem muito filme com trilha sonora muito boa. E alguns filmes que, infelizmente, a trilha sonora é muito melhor que o filme. Então... Por exemplo... Eu não vou... Não sei se eu lembro agora filmes assim. Vamos começar com as trilhas sonoras que eu gosto e depois vamos ver se eu lembro dessas de filmes que não são tão bons e tem trilhas boas. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis tem uma trilha que é absurda, cara. Absurda. Não sei se eu lembro agora filmes que não são tão bons e tem trilhas boas. Dá pra deixar rolando, né? Nossa, você tem... Pra começar, você tem três filmes com trilha sonora e cada filme tem, sei lá... Ah, quem diga que são seis filmes. Os Hobbits. Pronto. Cara, a canção dos anões da montanha... Como é que chama? Da montanha solitária. Já me deu um exemplo. Sério, o Hobbit é um filme que a trilha sonora é muito boa. É maravilhosa. Tem várias partes com muita emoção e o filme não é tão bom. Então, esse já é um filme que você pode ter tirado ali. Agora, outras trilhas sonoras como filmes como Batman, Gladiador, Coração Valente, Conan, nossa, Conan... Os dois Conans da trilha é muito boa. O primeiro é melhor, mas os dois Conans tem a trilha muito boa. Batman, o Cavaleiro Negro. Batman The Dark Knight. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, isso é. Cabe como thriller de RPG e fantasia medieval. Cabe. Porque tem uma das músicas que tem uma crescente, né? Que ele vai... E ele vai crescendo, que é a tensão do filme, né? E ela cabe muito bem como briga ali. É que na verdade também você não precisa só jogar RPG medieval, né? Tem isso, eu posso pegar uma trilha de uma ficção científica incrível, como Blade Runner, né? E jogar no meu jogo de Cyberpunk, por exemplo. É verdade. O Cyberpunk eu super recomendaria uma galera que fez muita trilha sonora pro jogo, Cyberpunk 2077. Mas tem uma música chamada Kyoto, que ela tem uma trilha muito boa, é muito bacana pra tu colocar e poder fazer o combate, alguma coisa assim. O YouTube tem muito arquivo bom, que não é de um artista específico, que são trilhas que são de uma hora, duas horas e dez horas de coisas. E tem alguns pra RPG que são sensacionais. É, tu vai lá no YouTube e escreve assim, ambiente e cidade medieval, ambiente e batalha de RPG. E tem playlists disso, né? Tem muita coisa. Outra dica legal, filmes, playlists de YouTube e sempre, sempre videogame, né? Nossa, videogame. A trilha de videogame tende a ser bacana, muito legal, porque como a dos filmes é uma trilha específica, apenda pra aquela mídia, não tem letra, né? Geralmente quando tu coloca a letra numa música de RPG, pode ser extrativo pros jogadores. Mas se tu pegar jogos como Witcher... O Witcher 3 tem uma das melhores trilhas sonoras pra você jogar... De batalha, é muito incrível. Meu, é sensacional. É muito incrível. Temos Skyrim, também, um grande clássico. E aí, o Skyrim eu gosto muito pra ambiente, sabe? Pra continuar no fundo, né? É, pô, Skyrim funciona muito assim, porque é muito imersivo. Tem Assassin's Creed, todos eles são bons. O Valhalla é bom pra caramba também. As trilhas sonoras são muito boas. Tem uma trilha sonora... Eu não joguei Valhalla ainda. Que eu tinha esquecido aqui, tu falou do videogame, eu lembrei. Que é a trilha sonora mais sobre se sentir, sobre solidão, sobre um clima tenso e tudo mais. Sabe qual trilha que eu tô falando, né? Não. Não, cara? Last of Us. Last of Us. Last of Us. Uma trilha, meu, pra você jogar, cara. Nossa, é absurdo. E como mestre, tu pode separar por cenas, sabe? Então tu sabe, tu não precisa deixar o jogo inteiro, mas tu sabe. Agora vai ser uma batalha, tu tem uma playlist de batalha. Agora vai ser uma viagem, aí tu tem uma playlist de viagem. Tu não precisa escolher a música específica, mas tem uma playlist no shuffle, né? Pra momentos específicos. Porque tu sabe que vai ter investigação, tensão, batalha, né? E aí tu, você pode só escolher e ficar trocando o seu computador. É uma super dica que a gente usa nas nossas mesas e estamos aqui recomendando pra vocês. É isso. E tem outras coisas ainda, cara. Procura no YouTube mesmo, você vai achar muita coisa lá, muita playlist já feita. Você não precisa nem criar essa playlist. Com diversas músicas que vão estar lá pra colocar essa emoção nas tuas mesas e você não precisa criar. Então, ou seja, as coisas já estão feitas pra vocês. É só chegar lá, procurar e utilizar. Muita gente fez. YouTube, Spotify, tá tudo lá à disposição. É isso aí. Então, para mais dicas, dá um like aqui pra gente continuar fazendo mais vídeos. Se inscreva no canal, fale pros amigos. E até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, gente.